Olha o sucesso no corrão, é Joãozinho que irá o sumi novo balanço, sucesso meu parceiro Batatinho Reino Guixada Se tu me ligar, eu não posso te atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Eu chego vincendi, eu chego vincendi, a festa que tá boa vem lançar meu papazinho Eu chego vincendi, eu chego vincendi, a festa que tá boa vem lançar meu papazinho A roxeta são aqui, não pode parar, as gata tão bebendo, é de leve ou de pá A roxeta são aqui, não pode parar, as gata tão bebendo, é de leve ou de pá Se tu me ligar, eu não posso te atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Eu chego vincendi, eu chego vincendi, a festa que tá boa vem lançar meu papazinho Eu chego vincendi, eu chego vincendi, a festa que tá boa vem lançar meu papazinho A roxeta são aqui, não pode parar, as gata tão bebendo, é de leve ou de pá A roxeta são aqui, não pode parar, as gata tão bebendo É de leve ou de pá, se tu me ligar, eu não posso te atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você É de leve ou de pá, se tu me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa depois ligo pra você Meu parceiro Pedro Gesso do Rio de Janeiro Qualidade profissionalista Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse gemidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão Todo final de semana eu encontro uma paisada Tocando em CDs, tem que respeitar a pancada Não venha vir fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vai escutar meu paredão Novinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vai escutar meu paredão Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse gemidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão Todo final de semana eu encontro uma paisada Tocando em CDs, tem que respeitar a pancada Não venha vir fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vai escutar meu paredão Novinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vai escutar meu paredão Eu, parceiro Patrícia de Quixada Achei, Produções Olha a bala aí, você é bizarra de ouro vivo Galera de porró, lapada, swingada, bora gente Qualidade profissionalista, meu parceiro Pedro Gerson do Rio de Janeiro O homem é moral Eu não faço Olha a bala, e olha a bala Olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala ta ta ra ta ra ta ta Mais olha a bala, e olha a bala Olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala tatarataratá Eu tô na mira da metralhadora, ela vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Eu tô na mira da metralhadora, ela vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, olha a bala E olha a bala, olha a bala Olha a bala, olha a bala Ela vai levar a rachada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, olha a bala Olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, mas olha e olha e olha Olha a bala, olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, mas olha e olha e olha Olha a bala, olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala tatara, tatara, tatara Mas olha, 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 olha Olha o pincel daí A pegada do Arrocha mora de Irmã Castro A gente com os sonhos do William Fancadão A gente com os sonhos do William Fancadão Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um do quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Cumpri o paredão pra botar no quadrado Um pobre coitado, um interior Agora pegou a fama, raparigueiro e pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do quadrado, as sovinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação Pode montar a farra que eu levo meu paredão Corajão do paredão Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um do quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Cumpri o paredão pra botar no quadrado Um pobre coitado, um interior Agora pegou a fama, raparigueiro e pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do quadrado, as sovinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do quadrado, as sovinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação Pode montar a farra que eu levo meu paredão Chama a pesada aí Aqui é diferente, seu doidinho Aqui é diferente, seu doidinho E bora balançar, ao vivo Canta coloca da leite O calor não bebe crano, cachorré, raparigueiro Só com medo da cachorrada Com medo da cachorrada Doçam as cachorras Doçam as cachorras Pra medicaraparigando Loque madro nessa porra Doçam as cachorras Doçam as cachorras Pra medicaraparigando Eu que mando nessa porra A gata é gostosa, mas eu gosto é da cachorra Que sobe no bar então, agita essa zorra A gata é gostosa, mas eu gosto é da cachorra Que sobe no bar então, agita essa zorra Só com as cachorras, só com as cachorras Raparigando, eu que mando nessa porra Só com as cachorras, só com as cachorras Bebendo e raparigando, eu que mando nessa porra A vaca dá leite, o galo não bebe quando o cachorro é raparigueiro, só come na cachorrada A vaca dá leite, o galo não bebe quando o cachorro é raparigueiro, só come na cachorrada A vaca dá leite, o galo não bebe quando o cachorro é raparigueiro, só come na cachorrada A vaca dá leite, o galo não bebe quanto o cachorro é raparigueiro, só come na cachorrada Só com as cachorras, só com as cachorras Bebendo e raparigando, eu que mando nessa porra O repertório mais apaixonado pra você A volta do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Eu sei Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Na pegada da rocha Bora Guilherme Castro Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei um forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser peduro, o povo complicou Eu botei um forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser peduro, o povo complicou Galera do forró, bota pra mim aí, ô, tem nada de forró, bora pra tesouro Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrózeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei um forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser peduro, o povo complicou Eu botei um forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser peduro, chama de Zaraê Hoje eu acordei sentindo pauta, no som do chuveiro ligado O cheiro do shampoo que performava o quarto com álcool de manhã Um bota de batom no meu espelho, um bota de batom no meu espelho Um bota de batom no quarto, o travesseiro ainda tá jogado Todo empoeirado Já vi mais, mais um mês, tá a última vez Mas parece que foi ontem Minha saudade não me deixa não Só restou com o coração vazio O resto você bebou Vou rodar toda cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou com o coração vazio O resto você levou Você levou Vou rodar toda cidade Te trazer de volta, meu amor Beija Estou isso O resto de notícias Bora Bruno Rodrigues Viu, parceiro Pedro Gesso Bom demora Hoje eu acordei sentindo a pauta O som do chuveiro ligado O cheiro do chacuru Que me afumava o quarto O álcool de manhã Um botão de batom no meu espelho Um botão do quarto Travesseira ainda tá jogado Tá todo empoeirado Já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou pro coração vazio O resto você pegou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Galera do forró lapada Desligada aí Opa, André Show Galera do forró Galera do forró Bota pra lenha O venhada de forró Você de mar e eu de carro Olhando o mesmo céu Em distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar outra pessoa Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Que eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em ver Só preciso de você De você Meu parceiro Pedro Gesso Esse é moral Corajão do Paredão Você de mar e eu de carro Olhando o mesmo céu Que em distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar outra pessoa Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Que eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em ver Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas É nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em ver Só preciso de você De você Para curtir Isso é pesadentura Alves Mais uma pra curtir Você é apaixonado É que eu sei Eu passei na fila do carvalho Bora sandara Bora o que sim Galera do simpatia do forró É É... Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que amanhã Que vai mudar Eu sei que esse negócio Vai doer agora Arrume a minha mala Tô caindo pó Você não percebeu Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descurinou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor Meu parceiro ia pancadão Mora já do paredão Manda passos Mete em acessórios É... Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que amanhã Que vai mudar Eu sei que esse negócio Vai doer agora Arrume a minha mala Tô caindo pó Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descurinou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor Eu sei que você te millet É... Quem vai ser um trefeiro Echo Producções Eu passei no Alexandre Ndesais O pessoal Teve meus Chama Alguém Entre ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser tudo do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui e me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar comendo assim da sua boca E não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A pessoa amizade que esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Oi A gente tem aqui e me fala Oi 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 Tente ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser tudo do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui e me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tomando assim da sua boca E não poder E não poder te levar E cala Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Que eu não quero que aconteça A pessoa amizade que esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando te amo Eu vou ở Russia O 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 A pessoa Que eu não vou responder só O 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 one Que eu não queroوس Até a próxima Oi Eu vou assistir Vai uno Oi Do Ou Eu Nossa Por que tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu te explicar Eu sou independente E não te vejo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha bola e não vou dançar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu direito pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu te explicar Eu sou independente E não te vejo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha bola e não vou dançar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Você não manda em mim Eu vou te mostrar